Oi pessoal, meu nome é Thalita. Meu nome é Matheus. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, de como a gente conheceu o Delphi, de como o Delphi ajudou a gente a concluir nossa faculdade. Bom, eu e o Matheus, a gente concluiu esse ano, ano passado, só que esse ano que a gente vai colar grau em sistema de informação. Eu já tenho uma formação em ciências biológicas e decidi me aventurar na parte de tecnologia, porque eu sei que tecnologia é o futuro, não tem mais como voltar atrás. E essa é a minha primeira formação. Então eu chamei o Matheus assim, Matheus, já que você não tem faculdade, você vai começar uma agora. Eu sabia que o Matheus se interessava muito por essa parte de tecnologia da informação, computação, enfim. Chamei ele pra gente fazer junto a faculdade, porque seria mais fácil, a gente iria se ajudar. Só que chegou no último ano, a gente teve uma matéria, que era a programação a jogos, e que eu me interessei muito. Eu comecei a ir muito bem nessa matéria, o professor me incentivava bastante, né? Acho que um dos motivos de eu me interessar pela matéria era que o professor realmente ia lá e me incentivava. Não, você consegue, vamos lá. E, enfim. E no último ano também, a gente começou a trabalhar, a gente chegou no TCC. A gente tinha que, obrigatoriamente, programar. Então o TCC era programar, não tinha outra alternativa. Como eu fiquei fascinada com essa matéria de jogos que a gente teve no primeiro semestre, e o professor estava incentivando muita gente, eu falei, Matheus, vamos tentar fazer um jogo? Aí ele concordou. Como a gente gosta muito de Friends, e a gente sabe que no mundo inteiro há muitos fãs da série Friends, a gente propôs fazer um quiz sobre Friends. e mostramos essa ideia para o professor que dava essa matéria de jogos, que era programação Java, usando um framework chamado LibGDX. E ele ficou super feliz, falou que ia orientar a gente, que iria nos ajudar. Então a gente mudou totalmente o nosso projeto. A gente tinha quatro meses para fazer um quiz com Java e LibGDX. O jogo começou a sair legal, ficaram com umas interfaces legais, mas a gente não conseguia concluir, colocar todas as funcionalidades. A gente até sugeriu para o professor, então, mudar para Java, usando Android Studio, porque a gente achava que seria mais fácil usar Android Studio. Mas aí o professor falou assim, não, porque vocês não vão ter todas as funcionalidades que o LibGDX dá. Tentamos mais uma vez com o LibGDX, o professor nos ajudando. Às vezes a gente nos encontrávamos até duas horas da manhã, três horas da manhã, o professor com a gente lá no WhatsApp, a gente tentando. Mas aí a gente, assim, chegou num ponto que travou. A gente estava tão preocupada também, não tinha tempo. Aí madrugada a gente estava com a cabeça cansada. Chegou num ponto ali do jogo que travou. E aí a gente começou a ficar meio que preocupada, porque o tempo já foi passando e já estava próximo do prazo de entregar o TCC e a gente não ia conseguir desenvolver. Se a gente continuasse, com certeza, eu creio que em quatro a cinco meses a gente ia conseguir, sim, finalizar o jogo. Aí o Matheus teve a ideia de a gente mudar para DELF, porque na empresa dele, onde o Matheus trabalha, eles programam com DELF. E ali a gente teria o plus de, assim, como lá trabalha, o pessoal trabalha com DELF, o sistema é desenvolvido com DELF, eu poderia buscar, se caso precisasse, buscar a ajuda deles, né? Às vezes sentar com eles ali e ver, buscar uma direção para onde a gente poderia seguir dentro do DELF. Aí, em pouco tempo mesmo, o Matheus, através de, fazendo cursos online, ele fez curso mesmo, com direito a certificado, em pouco tempo o jogo estava montado. Acho que foi em três dias, quatro dias? Foi. Três dias, quatro dias, o jogo estava todo montado, lindo, do jeito que a gente queria. Ficou até melhor do que a gente queria em desktop, né? E aí começou a outra parte do problema, a gente estava feliz, estava dando certo, mas aí começou a outra parte do problema, a gente não conseguia gerar a APK. Então, o jogo rodava certinho, desktop, mas na hora de passar para a APK, não rodava, ele travava, ou ele rodava sem as interfaces, ficava todo desconfigurado. E a gente falou assim, falta pouco tempo, a gente vai ter que entregar assim mesmo. Com esse aplicativo feio, desse jeito, no celular, a gente apresenta o desktop. E se eles pedirem para ver o aplicativo, beleza, a gente vai ter que mostrar desse jeito. Só que aí começou a travar no celular também. E aí voltava, se não me engano, uns três dias para a gente apresentar o TCC. E aí a gente começou a ver o vídeo de novo, aí eu estava vendo um vídeo que o Matheus estava assistindo, e falei assim, eu vou tentar conversar com o autor desse vídeo, que era o Landerson. Falei, vou mandar mensagem para ele, e-mail, sei lá, vou procurar onde ele estiver, vou procurar, vou tentar falar com ele. Sem esperança nenhuma, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir contato com ele. E aí entrei num site, digitei no Google o nome dele, descobri o site dele. Lá tinha o endereço do Instagram, do Facebook e o e-mail. Eu mandei mensagem para ele nesses três canais. Facebook, Instagram e e-mail, contando a nossa história e falando que eu estava desesperada. Eu mandei desse jeito também, porque eu estava desesperada. Porque se a gente não conseguisse gerar uma simples APK, a gente não ia se formar. Não ia ter jeito. E eu estava sem esperança. Eu achava que o Landerson não fosse responder. Porque a gente já tinha pedido ajuda para outros profissionais antes, para outras pessoas. A gente não teve retorno nenhum. E para minha surpresa, isso foi à noite. Acho que isso foi mais ou menos umas 11 horas da noite que eu mandei essas mensagens. Mas sem esperança nenhuma. E para minha surpresa, no dia seguinte, de manhã, umas 7 e meia da manhã, o Landerson me responde. Eu nem acreditei. E eu estava tão desesperada que eu mandei mensagem para ele assim. Olha, Landerson, eu só preciso que gerar APK. Eu pago para você só gerar APK para a gente. É só isso que a gente... O código está pronto. O desktop está rodando. Está tudo certo. Fomos nós que programamos. Mas não gera APK. Então, assim, estou desesperada. Eu pago para você gerar APK. Aí ele falou assim, não, Thalita, eu vou fazer melhor. Eu não quero que você me pague nada. Eu vou sentar com vocês. Eu vou ensinar para vocês como que gerar APK. Porque vocês acham que é um bicho de sete cabeças. Vocês vão ver que é a coisa mais simples do mundo. Aí passei o contato do Matheus para ele. No mesmo dia, eles se conversaram. Ele falou assim, olha, eu só tenho um problema. Hoje eu estou embarcando para uma outra cidade. Ele acha que está lá o curso de Delphi em uma outra cidade. Só vou conseguir falar para vocês na noite. Ele falou assim, ah, não vai dar certo. Tenho certeza que ele não vai voltar a fazer contato. Não vai dar certo, não vai dar certo. E à noite ele fez contato com o Matheus. E comigo a gente montou um grupinho. E ele começou a conversar super bacana. Começou a explicar detalhadamente. Ele ficou o dia inteiro em curso. E ainda à noite ele... Ele ainda teve esse tempo para conversar com a gente e explicar. Ele estava meio apressado no momento. Ele precisava sair. A gente estava conversando sobre isso nesse momento. E ele falou, cara, eu estou meio apressado aqui. Mas vamos tentar fazer uma conexão aí. Me passa aí o Ndesk. Se não me engano foi o Ndesk que a gente usou. Ele conectou... Ele deu uma olhada no código fonte. Como que estava ali. Orientou a fazer algumas configurações no próprio Delphi. Para poder girar, aplicar. Para tentar rodar. E ele falou assim. Então, Matheus, isso aqui é o que eu consigo te passar agora. Tenta aí. Se você não conseguir, você me contar depois. Assim que eu puder eu te respondo. Se você conseguir também, me avisa. Eu tentei fazer o que ele pediu. Fiz as configurações. Gerei a APK. Infelizmente não rodou. Falei, cara, não deu certo. Aí ele... Depois pegou novamente o código fonte. Deu uma olhada. E percebeu que estava faltando algumas configurações ali no próprio código mesmo. Que seria a permissão para rodar em Android. Que eu não tinha colocado. Que eu não tinha digitado ali no código fonte. Aí ele falou. Matheus, estava faltando isso e isso. Está aqui. Depois que eu coloquei, virou normalmente. Rodou no celular. Ele mandou para mim. Mandou para a Thalita. A gente tentou. Rodou. E foi um dia antes da gente entregar o TCC. Que ele conseguiu... Que a gente conseguiu... Ele explicou para o Matheus. E o Matheus conseguiu gerar a APK. Aí na apresentação do TCC. Quando a gente teve que falar que a gente mudou a linguagem. A gente não foi muito bem recebido na mudança. Eles acharam que ficou muito em cima da hora. Da gente ter trocado de linguagem. Mas eu expliquei. Olha, professora, a gente precisava entregar o TCC. A gente conseguiu entregar resultado usando essa linguagem. E a gente conseguiu aprender. Tanto que a gente conseguiu gerar uma APK perfeita. E ficou muito bom o nosso jogo. Não elogiando a nós, mas elogiando a linguagem. A gente conseguiu atingir o que a gente queria. A gente fez pesquisa de mercado. Depois eu mandei o aplicativo para todos os fãs de Friends que quisessem o aplicativo. Todo mundo elogiou. Todo mundo conseguiu jogar. Todo mundo funcionou certinho. O telefone de todo mundo. E todo mundo deu nota máxima. Que eu pedi para quem eu enviasse esse aplicativo. Desse um retorno com alguma nota. De 1 a 5. 1 a pior nota e 5 a melhor nota. E todos deram nota 5. Porque gostaram muito do jogo. Então assim, a gente queria, com essa história resumida. A gente enfrentamos muitas dificuldades. Mas que graças a essa linguagem a gente conseguiu concluir o nosso curso. Coisa que a gente não iria concluir. E até duvidaram da gente. Os professores duvidaram se foi a gente mesmo que programou. Não, impossível. Como vocês conseguiram programar? Não foi possível. Foi possível porque é uma linguagem que ela é fácil de se trabalhar. Questionaram se não foi ninguém que programou para a gente. A gente foi tão questionado. Que fomos a única dupla a ter que postar na Play Store o nosso aplicativo. E colocamos na Play Store. E a gente tem orgulho de falar que... Ainda não... Por mais que quiz pareça ser um jogo assim... Muito clichê. Muito comum. Não existia nenhum quiz de Friends em língua portuguesa. E todo mundo... Eu fiz uma pesquisa na Play Store. Todo mundo reclamava que só tinha quiz de Friends em inglês. E brasileiro gosta de coisas fáceis. Então, ele queria em língua portuguesa. Então, nós fomos as primeiras pessoas a programar mesmo. Nós programamos do início, cru, do zero, programamos um quiz de Friends em língua portuguesa. Vocês podem ver lá. Nós somos os primeiros a colocar na Play Store. Então, assim... Tem gente que está ingressando nessa área agora da tecnologia que a gente pretende seguir carreira. Vamos continuar nos especializando, né? A gente agradece muito pela ajuda do Landerson. A gente agradece muito ao Delphi, né? Porque se não fosse nem o Delphi nem o Landerson, a gente não teria conseguido concluir o curso. E a gente tem ele postado lá agora. Ele está bem... Vamos dizer assim... Ele está bem iniciante mesmo. É uma coisa simples, né? Se a gente for comparar com outros aplicativos, com outros quiz que foram desenvolvidos, que estão postados lá. Mas a gente não quer parar por aqui. A gente quer melhorar ele. Colocar uma cara nova nele. Tudo melhorado. Uma interface melhor. Uma interface mais simples para o usuário, né? Então, a gente quer continuar esse projeto. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao Landerson por toda a ajuda, né? Que dispôs o tempo dele para a gente. Para estar ajudando, para estar orientando. Então, muito obrigado mesmo. A gente espera que esse vídeo aqui, nossa história, possa estar inspirando o pessoal que está ingressando na área de desenvolvimento, né? E, cara, Delphi, ele é uma ferramenta incrível. É isso que a gente quer contar. É isso que a gente quer passar com essa história que a gente contou. A nossa história. O Delphi é incrível. E, mais uma vez, obrigada mesmo. Que sirva de inspiração. Eu sei que é uma história meio simples, mas que se servir de inspiração para alguém, a gente fica muito feliz. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigada. Um grande abraço a todos.